Amor, hoje é o nosso dia, há tempos organizando essa data, mas nossa história começou desorganizada. Nos esbarramos nos conhecendo, algo diferente e intenso que foi crescendo. Sempre uma pessoa incrível, surpreendente, tanto no sorriso quanto na opinião. Nunca simples, como algo com relevância não deve ser, mas sempre algo intenso. Te amo, não só por quem és, mas por quem me motiva a ser. Se existe a história de que cada um tem a sua metade, tenha certeza de que você é a minha. E inclusive, a melhor parte delas. Muito obrigada por tudo que vivemos juntos. Por ter me ajudado a crescer, por segurar minha mão e principalmente, por ter me escolhido para ser seu par para a vida toda. Você é o amor da minha vida. Eu te amo. Te amo, de novo. Porque depois de 10 anos, é sempre bom repetir. Foram poucos e quero mais. Quero mais essa companheira linda que fala mil línguas, que me tira o fôlego e me enche de orgulho. Te amo hoje e te amarei amanhã. Quero te apoiar e ser seu melhor amigo, sempre juntos. As dificuldades nos juntaram antes e nos tornarão sempre mais fortes amanhã. Até daqui a pouco. Boa noite. 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 Ida em paz, que o Senhor sempre vos acompanha Graças a Deus 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 Graças a Deus